Gabigol no Cruzeiro? Empresário do atacante do Flamengo fala sobre possibilidade. O Cruzeiro já encerrou suas contratações recentes, mas ainda está de olho no mercado em busca de novas oportunidades. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, ainda não renovou seu contrato com o Flamengo, que termina no final do ano. Por isso, seu empresário, Júnior Pedroso, disse que vai começar a conversar com outros clubes. Quando perguntado sobre o interesse do Cruzeiro, o empresário confirmou que houve contato, mas nada concreto até agora. Ele explicou que os clubes, vendo que a negociação com o Flamengo não está progredindo, se mostram abertos para possíveis acordos. Até julho, nenhuma negociação avançou, mas agora estão retomando os contatos para entender os próximos passos. Até o momento, o Cruzeiro não fez nenhuma sondagem ou contato oficial com Gabigol. O nome do jogador é bem visto dentro do clube. O empresário de Gabigol não descartou a possibilidade de uma saída nesta janela de meio de ano. Em se o Flamengo entender que pode pedir uma troca ou algum valor financeiro para liberar o Gabriel antes do fim do contrato, isso pode acontecer. Caso contrário, ele sairá em dezembro. O Cruzeiro declarou que encerrou seu ciclo de contratações de meio de ano, mas ainda está aberto a novas aquisições se surgir uma boa oportunidade no mercado. Eles também estão procurando reforçar seu ataque. Houve uma tentativa de contratar Dudu, que chegou a ser anunciado, mas não se concretizou. O contrato atual de Gabigol com o Flamengo é válido até dezembro deste ano. O Flamengo ofereceu uma extensão até o final de 2025, com um aumento salarial de quase 50%. Apesar da valorização financeira, a duração do contrato não agradou ao jogador, que estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe na próxima segunda-feira. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino das notificações para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro Nação Celeste, abraços.